Tchau! Esse aqui, ó... E se não quero... ... 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 Com o contêiner? Acho que agora sim Vamos encerrar esta aqui Bom, então vamos começar com esta Só vou colocar isso Para adelante vamos Vamos começar com este mundo A ver que tal se nota Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Joder Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se supone que seria o malo malísimo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para que servira Digo ya Semillas Vamos lá Vamos lá Que hora de ver se E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Olha, é que sou idiota. Máquina de ciência, barba. Vamos primeiro construir a gacha. O que rápido passa o tempo, né? E... champiñino. Hum, 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 hum. Combina... Vamos lá, eu não vou fazer um, hum. Não, você não pode fazer um. Vamos lá, eu vou fazer um... Vamos lá Este órgão do vi Hegel Que tal se... Antes que nada... L2 Vamos... Eu vou cortar... Não quero tirar isso... Vou tirar... Vamos... Se está fazendo tarde... Vamos... Vamos... Isso sentem bem... Olha a nanona... Hum... Vale... Vale... Bastante madera que tengo ya... Isto que es... Pedernal... Hierve... Hum... Me quedo sin... 8... Si... Me quedo sin 8... Hum... Vale... 2... Bajamos... Vale... Ramas... 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 Esta será... Vallas... Vale... R2... R2... Deberia ir... No, 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 no... Como me muevo... Vale... Estar... 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 No... Estar... 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 Vallas... I lo mierda de esta... Acá no... Quiero quedar... A oscuras... Amém. Madre a minha. Não estou pa. O que é isso? Ah... Não está encarada. Vale, pois... É... No, me gusta el sonido que acaba de... Oírse... Por eso se va de día ya. Esto que es... Ah... Oírse... Hay solo a la praza. O Paint gira. Elito demaking zoológico-pull-est... Elito deelingar. Ahem... Para não gostar de virar. Ahem... Uma garbuna, malduta. Não sabia... É algo mal, né? Não sabia, que quemando os árbores e isso... Quando se queden, e logo se apaga... ...que vai ficar como um garbuna. Ataca! 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 Necesito... Necesito mariposa... Emmm... Tengo hembra. Correa. No, 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 no. No, no... No, no, no. No, no, no. ... O que é isso? Uma bola? O que é isso? 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 Então... O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Porque ele tá lá no bolo. Ai, senhor! Obrigado. 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 Não é coña. Faz dia. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vale, vale, vale. Vamos lá. 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 Que é um salto? Um salto... Um, um, um... Um, um, um... Um, um, um... Um, 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 um... Um... Vamos lá, amarelo, que só? Uma. Todo este roque para... Não vou? Eu vou ir lá, já, né? Sim. Que carajos é isto? Que? Manivela? Del chile O suelto forte para soportarlo Más limitado Muita roca aqui Tengo que ir a algum lado? No, pero puedo tirar a silencio Ok, aqui Atra man古ca O suelto forte para soportarlo Asi o suelto forte para soportar Osanmo E aí, eu ia ser a droga. Ai... Só... Não, 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 não. Não te puedo pegar. Não, não, não. Oh, é sério? Uma pesada de merda Oh Hum 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 Se inscreva no canal. 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 No, no lo voy a hacer. Se inscreva no canal. 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 Sim, sim, eu ouvi-o Sim, eu ouvi-o Serio? Oh, terbesar Eu vou lá, pessoal Hum Bom... Seda Bom, eu acho que eu vou deixar de momento para... Devemos ter que sair... Devemos ter que sair... Muito repetitivo. Muito repetitivo. Muito bem.